A vida toda eu sempre gostei de automóveis, leio muito sobre esse assunto Aí vem uma pessoa num fórum de internet e diz que eu não posso falar de carro porque eu não tenho carteira de habilitação Ora, eu leio revista de carro, não pense que a minha vida é ficar só com esses joguinhos de ficar construindo cidadezinha, não Eu leio revista de carro e sei mais de carro do que, por exemplo, um motorista de ônibus que só entende de ônibus e não dirige carro Não lê nada sobre carrões como BMW e nem mesmo carros melhores que ônibus como Toyota, Corolla Então é o seguinte, eu não gostei dessa piadinha Eu não gostei dessa piadinha, não é porque eu não tenho carteira de motorista que eu não posso falar de carro Posso sim, eu falo do que quiser Falo do que quiser, estamos em 2014, não em 64 N estou a dizer, acho que é muito bem, sim, eu estou a dizer, estou a dizer ou não, porque eu não sou o que é que eu sou do que the parceira de carro